Que eu acho que é um tema que as pessoas querem aprender mais, porque hoje em dia todo mundo quer... Tão certas coisas. Tinha só. Tinha só. Desmontando. Making of. Olá, gente. Eu sou Lorena. Boas-vindas a mais um vídeo do Passos Entre Linhas. Nesse caso, mais um vídeo e áudio do Passos Entre Linhas. Estou aqui com a queridíssima Camila, apresentação, para conversar um pouquinho sobre os processos de estudos dela. E para ela dar algumas dicas de livros teóricos sobre raça e gênero. Que é algo que ela muito apresenta no perfil dela, preta letrada. E a gente está aqui nesse cenário belíssimo, cenário novo, do projeto Fato Ancestral. Eu já indico para vocês assistirem a Camila também no YouTube e no Spotify. No Instagram também. E no Instagram, no perfil preta letrada. Camila, boas-vindas. Se apresenta, por favor. Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Camila. Eu sou a pessoa por trás do preta letrada. E eu estou nesse processo de criação de conteúdo há mais ou menos uns três anos. Eu já apareci aqui também no Passos Entre Linhas, no canal, para a gente conversar um pouco. Eu acho que também foi de indicação literária, né? E é isso. Eu comecei também nesses... Por aí, falando de livro e tal. Depois desemboquei por outros caminhos que eu acredito que engloba também a literatura. Mas é isso. Cami, você atualmente estuda direito. Seu perfil preta letrada começou falando sobre literatura e agora você fala bastante sobre temáticas envolvendo raça e gênero a partir das suas leituras, mas não necessariamente sobre livros específicos. Como foi que você fez essa mudança? Foi natural? Você pensou nisso? A escolha do curso influenciou nessa alteração? Talvez não a escolha do curso, mas o fato de eu estar fazendo uma faculdade, né? Estar no ambiente acadêmico. A gente sabe que não dá para fazer tudo. Então, quando eu... As coisas começaram a ficar um pouco mais sérias no curso, final do curso também, monografia, muitas coisas para fazer, escrever. Então, acaba que eu não tinha mais tanto tempo assim para ler. Eu lembro que eu comecei o preta letrada, que na verdade nem tinha esse nome, era pretas letradas. Depois virou preta letrada, eu comecei esse Instagram ali, bem na pandemia. Então, eu tinha muito tempo para ficar lendo. Eu lia em média, sei lá, eu acho que no ano que eu comecei eu li 40 línguas no ano. Então, eu tinha muito tempo para ficar lendo. Porque, né, não tinha ali muito o que fazer, não tinha faculdade, só estava trabalhando. Então, eu enchei o período todo da manhã ali e de noite para ficar lendo. E aí, ficou tudo tranquilo. Só que aí depois começou, voltou tudo ao normal, a mesma correria de sempre. E eu percebi que, logo no início, quando eu falava sobre literatura, não era só sobre literatura, não sei se você lembra bem. Mas eu sempre puxava um gancho para os assuntos que tinham nesse livro, né? Então, por exemplo, se eu lia ali um livro de Bell Hooks, eu sempre fazia um post falando sobre a teoria racial que ela fala e tal, sobre masculinidades. Então, eu falava sobre o livro e fazia resenha. E eu também puxava o gancho para falar sobre o que estava dentro do livro. Foi um padrão que eu encontrei de me conectar com as pessoas, principalmente porque eu notava, de fato, que a galera tem muita preguiça de ler livro. E, às vezes, tem gente que não foi acostumada a ler livro e também tem outras pessoas que não conseguem continuar uma leitura assim, né? Então, tem vários fatores. E aí, eu achei que falar sobre um assunto que estava no livro, de forma ali acessível e que ficasse conectado, né? As pessoas iriam ter um interesse de ler, de fato. Então, eu falava sobre, olha, esse livro fala sobre isso. Aí, a pessoa fala, nossa, vai entender um pouco mais sobre isso. Ela explicou de linguagem acessível, eu quero saber sobre o que ela fala. Então, isso fez com que as pessoas fossem atrás da leitura e tal. E, hoje em dia, eu acredito que eu também faço isso, só que de formas diferentes. Eu falo sobre um tema porque eu acho que as pessoas, elas gostam de saber sobre as coisas, né? A gente está aí nessa internet e todo mundo quer saber muito sobre tudo e quer falar sobre tudo. Então, isso também é um estímulo. Eu espero que seja um estímulo que as pessoas falem sobre as coisas com fundamentos, né? Fundadas e não só falem porque elas querem falar. Mas elas corram atrás de literatura, enfim. Então, eu acho que é isso. Essa mudança não foi planejada, mas acabou fluindo naturalmente. E também as pessoas abraçaram. E aí, está acontecendo. Eu estava... Engraçado você falar sobre isso, porque eu estava justamente pensando sobre isso. Que as pessoas costumam não consumir tanto conteúdo quando é uma resenha de um livro, puramente a resenha do livro. Mas, quando, por exemplo, eu trago a resenha do Acorda para a Vida, Chloe Brown, falando sobre fibromialgia. E, a partir da temática da fibromialgia, eu falo de uma personagem de um livro que tem a doença. As pessoas vão mais para consumir do que do livro em si. Porque as pessoas estão interessadas naquele assunto. E eu percebo isso no seu perfil também. Então, se você... Inclusive, eu já peguei posts seus para poder trabalhar sobre negritude, masculinidade tóxica, várias questões dentro da sala de aula. Porque eu pensei, os alunos não vão querer ler os artigos, mas vão ler os posts de Camila e, quem sabe, eles se interessem pelas referências que estão ali. Sim. E aí, antes da gente terminar o assunto, terminar o vídeo, eu quero que você dê algumas dicas, tipo, umas duas, três dicas, assim, para quem está assistindo a gente e quer começar a estudar mais sobre questões envolvendo raça. Eu não vou dar livros específicos, porque eu acredito que, assim como foi o início da minha trajetória, eu não comecei necessariamente por livros. Eu fui buscando muito artigos e pessoas que falavam sobre o tema, enfim. Então, eu vou soltar nomes. E aí, as pessoas vão atrás desse nome, porque tem rolando aí na internet. Então, é uma pessoa que me ajudou muito na minha trajetória, para eu conseguir me compreender, assim, longe dos estímulos que eram dados, como é que eu posso falar, de forma tradicional, que eu via as pessoas falando sobre o movimento negro, enfim. Mas a primeira pessoa foi a Miurassi, que ela é, inclusive, aqui de Salvador. Ela é uma pensadora, enfim. É muito, muito interessante. Eu gosto dela, tem um blog chamado Pensamentos Mulheristas, se eu não me engano, que ela escreve muita coisa, que são gatilhos mentais mesmo, para você conseguir, sabe, sair e girar essa chave. Eu também gosto muito de uma pessoa que, provavelmente, vocês já conhecem, né, que é a Tícia Ribeiro. Sim. E eu também tenho o costume de estudar homens negros que falam sobre masculinidades. Até para eu me entender enquanto a mulher negra, eu acho que a gente também precisa ler esses homens negros. Eu gosto muito de Maléfica Tiazante. Inclusive, estou lançando aí um livro dele, de uma editora. E eu também curto muito, deixa eu ver... E vários, eu estou pensando. Vocês podem ler também Steve Bico, que, né, mas eu acho que a leitura, quando eu li Steve Bico, também foi outro gatilho mental, que abriu pontas para vários outros escritores. Então, eu acho que essas dicações são essas. Então, Cami, obrigada pelas dicas. Eu acho que, a partir dos nomes que você trouxe, a gente consegue fazer várias pesquisas. Alguns, inclusive, eu não conhecia. Eu vou pesquisar depois. E, a partir disso, a gente pode pegar mais dicas de outros textos, outros livros, para a gente ir fundamentando nossos estudos, porque é importante a gente falar as coisas e conhecer as coisas da fonte. Não ficar ouvindo o que os outros falam e reproduzindo coisas que, às vezes, são erradas. Obrigada, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada também você que está ouvindo, assistindo a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.